Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um Colisbrabo! Tamo de... que é aqui? Nós tamo de Stimmer, Iop e Shellor contra Zobal, Sackler e Stimmer. E... Faz aquela jogadinha que talvez já esteja um pouco mais popular de trazer o cara no turno 1 Com o próprio Stimmer, pra ela acontecer você precisa estar usando dois itens da classe Que são o Cinto Stimmer e o Anel Stimmer Um reduz a reconjuração do Feitiço Transmissão Aliás, Transição, que é pra evoluir a torre Então você consegue deixar uma torre no nível 3 no turno 1 Que é o que eu vou fazer agora, vou colocando aqui uma extra torre Vou usar duas vezes Transição nela E vou ter que ir pra cima pra dar um Periscópio puxando alguém, mano Vai ter que ser o Zobal, velho Eu não queria que fosse o Zobal, eu queria que fosse o Stimmer deles, mas... Ah, o Stimmer deles também dá, velho, foda-se Então vai ser o Stimmer deles O Alcanzi chegou lá no Stimmer deles, eu tive que ir um pouco pra frente, mas vamos ver E aí, o outro item da classe torna possível usar o Feitiço Periscópio Sem precisar de linha de visão Então, combando esses dois itens, você evolui uma torre pro nível 3 Coloca bastante alcance no seu Stimmer Dá Periscópio no Alvo que você quer trazer no turno 1 E já era, meu amigo, ele vem E você precisa apenas de 11 pontos de ação pra fazer isso Então não tem nenhum segredo aí E é isso, tem algumas composições que você consegue colocar também Pra já habilitar o cara no primeiro turno mesmo Às vezes no meu time eu até consigo Acho que não vai ser o caso dessa daqui Apesar que eu acho que eu vou tentar sem dar pé no Yop Batendo full com o Schellerman Pode ser que dê bosta? Pode ser Não, 3.700 Vou dar um pé pro Yop também E eu vou ficar aqui mesmo Vou acabar tomando a martelada Mas vai deixar o Stimmer É... um pouco preso, né? Deixei ela com 9 pontos de ação Tá com 3.600 de vida Não sei se o Helga vai bater tudo isso Eu acho que não Ela tem resistênciazinha legal Então é isso O Zobo já vai vindo pra cá E o bom dessa jogada é que você consegue manter os seus inimigos longe, né mano? Porque agora, tipo, os caras tão vindo pra cima E aí quando chegar o turno do... Do Stimmer de novo Se eu der Periscópio no Sackler, por exemplo Ele vai trocar com a Estratore lá na parede novamente, entendeu? Então é bem interessante É um combo bem legal Vamos ver se a gente consegue matar Eu acho que não vai dar não, mano Acho que não vai dar não, velho Não vai dar pra matar não Mas deu pra bater legal, hein? Deu pra causar aí bons danos, eu diria, hein? Quase matou, velho 560 de vida ficou o Stimmer É... o cara tinha muita vida também, né mano? Ele tinha acho que 4.600, se eu não me engano Algo assim Mas beleza, tá? Tudo sob controle Inclusive se ele não conseguir se safar muito bem daqui É... o que eu acho que não vai dar muito É... eu consigo tentar finalizar com o Lusqueira aqui Vamos ver Ó, ele já foi liberando Vai batendo ali de maré Colocou uma Guardiã Se puxou Vai ser curado por ela E tá com 900 de vida, mano Eu vou tentar matar ele direto, velho Vai dar pra matar Só que eu não vou conseguir isolar Ninguém do time deles Porque eu não tenho P.A.s pra isso Mas tá excelente, né mano? Matar o cara é o que importa Vazia aqui pra me esconder O bom é que a nossa extra torre também Tá bem protegida lá na parede Ninguém vai focar nela agora Então isso também é bom Por mais que eu não tenha conseguido isolar ninguém A gente já tá com uma baita vantagem aí de um cara Nessa luta pode ser que fique um pouco chata Pode ser que até que demore um pouco E não tá garantida ainda, mano Porque Sackler tá bem brabo E Sackler com o Zobal Vocês sabem que o bagulho é louco, meu irmão Tá louco, caralho Então vamos ver o que dá Eu vou tentar puxar o Rob aqui de volta Na verdade eu vou conseguir E é isso, ó O Sacklerzão já veio Vai batendo ali Quase matou o meu Quadrante Pra nossa sorte ficou vivo Mas ele vai finalizar Finalizou o meu Quadrante Já foi tirando ali os P.A.s do Iop Infelizmente Beleza Minha vez já vai chegando Sem novidade, né Vou trazer o Iop E é isso, né, mano Vamos focar esse Sacklerzão aqui então Não é o que ele quer Antes de qualquer coisa, mano O Sackler tá batendo muito E alguns batem se curando Então o importante é usar o Contra aqui O Contra do Shellor Pra... Se o Sackler bater Ele apanhar também E tô mantendo aqui a Petrificação bufada O Shellor teve algumas mudanças Eu não sei se todo mundo Tá ligado Mas o Shellor agora Ele não... Alguns feitiços que não consomem O Telefrag na hora de tirar a P.A. É... Não estão mais sendo acumulados Por exemplo, agora eu dei duas vezes Petrificação E se a gente ver aqui no Sackler, ó Ele só perdeu dois APs, tá ligado? Na realidade ele teria perdido quatro Tá vendo? Ele perdeu duas vezes aqui, ó Dois e quatro Aliás, dois e quatro Só que não dá Porque não acumula mais A única dessas magias que acumula ainda É relógio Porque o relógio acaba Consumindo o Telefrag O cara mandou câncer, não sei o que Blá, blá, blá Deixa ele falando Isso aí não importa Ó, o Zobal veio pra cá Todo pimposo Achando que vai arrumar jogo Mas vocês vão ver Que não vai ter ideia, meu irmão Vou jogar esse Zobal lá Na Casa do Chapéu A famosa Casa do Chapéu, velho Vou aqui dar Poder com o Iop E agora, hein Ah, não vou dar martelada não Vamos Vamos amaciando a carne aqui, ó Dando Erosões E o furorzinho E no próximo turno Já matar o Sackler também, né, mano Se tudo der certo Aí no próximo turno O Sackler não vive Agora Importante Nos livrarmos desse Zobal Não é verdade? Vai lá pra Casa do Chapéu Zobal Vamos colocar aqui Uma guardiazinha pra nós Colocar essa guardiazinha aqui É... No nível 2 E acho que eu vou dar uma curada, mano No Helby, esse pá Só pra garantir um Salva-mentionzinho Salva-mentionzinho Lãozinho Aí vou dar um salvamento no Helby Vai sendo um pouquinho curado ali Até porque a torre vai empurrar ele agora Vai empurrar o Sackler também Então é isso Vez do Sackler Ele foi tomando o veneno ali do Ebano Vai batendo E vai apanhando também Mas vai batendo pra caralho Sackler, mano Embaçado Matou a guardiã já Eita, eu falei, mano Eu disse que essas porra é foda, velho Essas porra aí, meu irmão Sackler tá embaçado, velho E ficou por isso Eu vou batendo aqui com duas petrificações E um relógio E também o Sackler já vai morrer, mano Não tem ideia O Helby vai matar A não ser que o cara mate o Helby lá de longe, né Mas eu acho que ele não vai ter dano pra isso, não Vai tentar só escudar Aí não tá de age Então é isso Alegria Deu o escudo no Sackler Mas não vai ser suficiente, não, mano Só a martelada do Helby mata Mas vamos dar aquele furor pra ficar bufado E é isso Quer dizer, nem sei se a martelada matava É, matava Martelei Vou bufar uma vida aqui Que eu também não sou bobo, né, mano Não tem porquê ficar me arriscando E vou dar um Vasari E agora, olha que bacana O que eu posso fazer? Eu posso já trazer o Zobal pro El Mago Tá ligado? E vai ser isso mesmo, mano Sem massagem Sem novidade Vou trazer o Zobal pro El Mago Vou bufar blindagem aqui No Steamer E vou bater no Zob mesmo Ah, eu errei a arcada, eu acho, né Eu podia ter dado a arcada na máscara Teria sido melhor Mas tudo bem Não tem problema Não vai mudar muito na nossa vida É isso E vamos lá Vamos lá Que o bagulho não pode parar, né, mano Vamos tirando aqui uns peazinhos do Zob agora E é isso, mano Só alegria, velho 8 peazinhos do Zobal Vem o quadrante aí Tirou mais um 7 APs do Zobal E o cara tá muito puto, velho Mandei ele relaxar É só um jogo GG E é isso, mano A luta vai ter que chegar ao fim já Não tem muito o que o cara fazer 3x1 É... Mas é uma jogada bem quebrada Com certeza Esse aqui nem é um dos melhores mapas Pra executar essa jogada Porque como vocês viram Os caras conseguem vir pra cima É... Com facilidade Mas... Deu bom E é isso, mano Os caras tão reclamando ali ainda Não sei o que eles tão falando E é isso A máscara acho que vai vir pra cima Se pá Ou o Zobal tá controlando a máscara Depois da atualização Não tô sabendo Se você souber Digita aí Mas eu acho que não tá não Senão ele teria ido embora Eu queria... Grudar lá nele Mas como é que não vai dar Vou finalizar essa máscara aqui Com furor mesmo Vou falar uma divininha E outra E aí ó A jogada com Com o Losqueira Como é que vem Como é que vem A jogada com o Losqueira Toma Já vai trazendo O menino Zobal Mano Não tem ideia Lembrando que o Steamer Tá de inch também Então tá batendo até que legal No arco corrompido Eu jogo com esse time Também direto Com o Lorde Shield Só que aí A gente O Lorde Shield Que joga de Steamer Porque Ele tem mais Experiência com o Steamer A primeira vez que eu comecei A jogar de Steamer Foi tipo Ontem E aí o Lorde Shield Joga muito bem Ele joga com dano e empurrão Fazendo a mesma jogada Da mesma forma Enfim É uma jogada bem legal Há quem diga que fica Tipo Que isso é muito roubado Eu não sei dizer Mano Tá aqui pra todo mundo usar Não somos só nós Não somos só É Nós que estamos Usando essa parada E outra também Pro Steamer usar Dois itens da classe Ele acaba abrindo mão De bastante status Bastante resistência Como vocês podem ver aqui O nosso Steamer Nem tá com tanta res Assim Por conta dessas coisas Mas eu acho que Também vale a pena Mas é aquilo Tem seu custo Tem seu preço E provavelmente no futuro Isso seja nerfado Não tenho certeza Mas eu acredito que sim Vai dar uma modificadinha Nesses itens da classe Porque trazer no turno 1 Pra alguns times Em alguns casos Essa jogada Ela é reversível Mas são pouquíssimos Personagens que conseguem Desfazer isso No intervalo De um personagem E outro Que criaram ela E é isso mano A luta já vai chegando ao fim Se você gostou velho Dá seu like aí Deixe seu comentário Fala o que mais você quer ver E principalmente mano Se você já for inscrito Do canal Ativa o sininho aí Porque o vídeo Não tá sendo enviado Para todos os nossos inscritos Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado É nóis Valeu Falou Eu espero que vocês tenham gostado